Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal e nesse vídeo vamos aí pessoal de capítulo 6 Soul Blade Evade Stuck Que é a segunda versão de Soul Blade Evade com mel, com mel, isso mesmo, com mel Um monte de mel pra lá e pra cá E mostrando aí pra vocês onde encontrar As moedas Então vamos lá, não vamos perder muito tempo com as outras coisas né, já que o foco aqui é Mostrar onde estão as moedas Aqui tem um segredinho aqui ó Na verdade não é um segredo porque tem a porta ali né Só que não é aqui ainda que as moedas estão, só mesmo pra mostrar pra vocês aqui Essa passagemzinha secreta Aqui em cima a gente tem uma chave Ah tá A gente vai precisar dela Pra gente entrar aqui Aqui é o lugar onde está a moeda A primeira moeda Então tá aqui E agora seguimos em frente Rumo a segunda moeda E agora seguimos em frente Tá aí Segunda moeda Você tem que pegar todas as peninhas aqui ó Pra ela aparecer E já podemos ir em busca da terceira moeda Duas Eita Eita Vamos lá Eu acho que é aqui por perto já a terceira hein É por aqui mesmo Então aqui o segredo Ai ai Não era pra fazer isso Deixa eu ver se consigo consertar a cagada que eu fiz ainda Era pra deixar uma caixinha lá louco véi Acho que dá ainda Vou ver Olha só que escondidinho que está isso aqui hein rapaz do céu Parece não tem mais nada aqui Deixa eu ver aqui Terceira E agora a quarta La quarta moerita Uh rapaz Eu achei que ia abrir aqui Vamos ver Demorando? Demorou pra eu ir já Ah nem vou pegar essas penas aqui A gente não tá precisando de penas no momento Ah aqui Outra moeda tá pra cá Quase que eu vou em 100 Será que é aqui mesmo? Deixa eu ver É aqui mesmo Justamente Eita Rapaz nem vi Vem aqui Leile Vem aqui Vem aqui É Uh rapaz Deixei a Leile lá pra trás Espere que eu não preciso dele Luto pra pegar pena Que não vão me servir de nada Ah Se bem que tá aqui já Eita Já peguei Já perdi Agora dá pra recuperar Bom Aqui também Não tem nada de importante Então a gente já pode Seguir viagem Pegamos aqui Outra Ah Você tá de brincadeira comigo Vem Vem aqui Leile Nossa Nem precisava subir Ali em cima Não vou pegar aquela pena Ali também Porque Não nos interessa E a moeda Ela tá ali Vamos dar uma roladinha aqui É isso aí Pegamos Com segurança E tá aqui Finalzinho É isso aí Então galera Espero que tenha lhes servido Um, dois, três, quatro, cinco Beleza Até o próximo vídeo Um, dois, três, quatro, cinco Um, dois, três, quatro, cinco Tchau